Música Família Palestrina, chegamos aqui no Mohamed Bin Zayed Stadium, estádio da final Cara, nervoso demais, demais, já encontramos bastante palmeirense Agora sentimos mais em casa, né? E vamos agora partir para o portão B, que está rolando uma concentração bem legal lá É hora de cada espírito palmeirense estar aqui Então espero que vocês estão vendo esse vídeo gravado, né? Mas que cada um no Brasil seja com a alma aqui, beleza? Todos somos um, vamos embora Família Palestrina, faltam aí umas 3 horas para o jogo, mas quem é palmeirense de verdade já está É o seguinte, é o seguinte, deixa eu perguntar para vocês De 1 a 10, ansiedade E quem não acompanha o Mundial essa hora está acompanhando o Paulistinha? Está fazendo o quê? Está acompanhando, está acompanhando Eu ouvi falar que o ônibus do Flamengo foi para a Bangu Dabi Bangu Dabi, sensacional! Estão acompanhando a Olimpíada do Inverno lá, o Skeleton Estão acompanhando essa porra aí É, São Paulo e Mirasol que jogam hoje Olha a galera aqui está empolgada, vamos ver se está ou se não está, Família Palestrina, vamos comigo Bom, família, aqui na entrada do estádio, como você chama, meu irmão? Giovani Giovani, você falou agora um negócio aqui para mim que realmente poderia, né? Fala aí Podia ser hoje ali, sabe qual é Palmeiras e River lá? Primeiro jogo, 3 a 0, tranquilão Vai, está 2 a 0, aí lá, Dudu dá uma chaleirinha aqui, toma uma voadora Nossa, expulsão, cruzou na área Meu Deus, Havertz, expulso, cruzamento Caixa do Luan Piqueires de cabeça Pode ser também, lindo Mas vamos que vamos, avante palestra Amiga Palestrina, eu estou aqui com a Fernanda E aí Fernanda, como está o estômago, como está o coração? Meu, não dormi direito, ansiedade viu, mas seremos Seremos? Não é nós, opa, 1 a 0, um sofrido, mas seremos É o jeito É isso aí E aqui eu estou para lá E aí, como está a emoção aí? Não dormiu, não? Não, não, absolutamente nada Absolutamente nada E os outros rivais, eles estão fazendo o que essa hora? Ah, estou dormindo ainda Ou no máximo segurando o controle remoto assim, ó O Palmeiras, avante palestra Família Palestrina no meio da festa Grande tu de batir-se aí, empolgadas Mano, estou muito ansioso, estou tremendo Já mordi a unha, já arranquei uns pedaços dos dedos aqui no comecinho Estou maluco, estou muito ansioso Vamos abaixar, vamos abaixar junto Está muito ansioso para a festa aqui no portão Cara, você que pegou o avião no primeiro jogo para ver a final Eu assisti o jogo no avião, irmão Chegou e deu certo, então Acho melhor você pegar o avião para a final também Eu já sabia, eu não É melhor, é melhor Não, a gente vai dar sorte junto Sou Palmeiras, Baixa Verde, continua A gente vai dar sorte no Uruguai Vai dar sorte no Uruguai, vai dar sorte Sou torcida que canta em mim E o Palmeiras, Baixa Verde foi respeito Mano, expectativa muito grande Maior que Montevidéu Eu acho que a torcida está representando Até por incrível que pareça Vai ter mais gente aqui do que eu tenho Eu acho que vai ter mais gente A gente vai dar uma aula aí E a torcida vai carregar o time Rumo ao objetivo mundial Com certeza absoluta Exatamente, confiante, mano Muito confiante 1x0 para o Palmeiras Mano, eu estou falando que vai ser gol do Zé Rafael De fora da área Gol do Zé Rafael de fora da área Palestrina, tem gente aqui que roda o mundo Para ver o Palmeiras mesmo, cara Quantos anos você tem, garoto? Nove Nove? Quem é seu jogador favorito no Palmeiras? Dudu E é ele que vai fazer o gol do título hoje? É? Você gosta do Scarpa também? Sim? Cadê o Scarpa? Olha o Scarpinha cover aqui E aí, família? E aí, olha o Scarpa aqui, família Palestrina Bem? Você anda de skate também, não? Nem ando, Ferson Não? Nem ando Mas nós vamos ganhar hoje É hoje, hoje é nóis Com Scarpa ou sem Scarpa? Com Scarpa, né? Então é isso Então é isso Manda o Fonda Surge para todo mundo aí Fonda Surge, é nóis Vamos lá Avante, família Palmeiras Bombando e começando a encher Muito, muito, muito aqui A previsão é que, cara A gente não consiga andar daqui a alguns minutos Avante, palestra Já, já nós vamos entrar Vamos tentar fazer live lá de dentro Não sei como vai ser o sinal Rapaziada Energia positiva de todos vocês aí Energia positiva Sintoniza Sintoniza, sintoniza que dá Dá, dá E é isso que vocês têm que pensar Bola no pé Jogar com calma Achar os espaços Ai, parte para cima É nóis Avante palestra Eu estava conversando com um brother meu agora O Murilo, cara E é bem o que ele falou Há 10 anos, cara Né? De 2012 Vocês sabem o que aconteceu Então o fato de a gente estar vivendo hoje isso aqui Cara, nós vamos para cima Nós vamos para ganhar Nós vamos para tentar ser campeão Mas independente de qualquer coisa, cara O que o Palmeiras faz hoje É escrever um capítulo muito forte da história Avante palestra, família Até já Chegou a hora Vamos que vamos Na real não chegou porque a gente entrou bem antes aqui Faltam 2 horas, 16 minutos e 12 segundos para o jogo Olha, sabe que louco Tem um Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês Tem um Ah, não dá para dar zoom com a câmera da frente aqui Só está rolando uma contagem regressiva no telão Estamos no estádio já, família Exato Os palmeirenses começaram a chegar aqui Estádio bem vazio ainda Falta 2 horas e 15 minutos para o jogo Cara, eu estou muito nervoso Eu só estou falando merda nesse vídeo Eu estou muito nervoso Chegamos, vamos com tudo E é isso Falou O que o Palmeiras faz hoje Defesa que ninguém faça Fia atacante de raça Força que canta e briga O nosso homem quer viver Quem sabe você é brasileiro Você dando a sua vida Falveiras 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 Eu canto o meu corpô Eu brinco o amor Dale, 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 oh Dale, 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 oh Eu sou o Palmeiras do Senhor E vejo o Palmeiras do Senhor E vejo o Palmeiras do Senhor E vejo o Palmeiras do Senhor Eu canto o meu corpô E a torcida é um terror Lots do Senhor E a torcida é um terror E a torcida é um terror Taliceとか E dá-lhe, dá-lhe, porco! 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 Rapaziada, saiu a escalação já, o Chelsea um pouco diferente do que a gente imaginava, o Palmeiras exatamente igual, vai começar o jogo, vamos pra cima, vamos com tudo, e dá-lhe, porco! O campeão, o Capernait wants Amazing! Vamos, vamos, look! O campeão, o Capernait, or Capernait, ou Taras, e dá-lhe, dá-lhe, porco! Eu sou Palmeiras sincero e bebo todas as que vierem Vamos Palmeiras! Eu sou Palmeiras sincero e bebo todas as que vierem Libertadores eu sofri, pra se verão eu vou falar Chegue meu caralho, porque é outro patamar Bate, 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 bate Palmeiras! 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 Quase nossa família, quase nossa Palmeiras tem que jogar por uma bola Uma dessas tem que entrar São todas no contra-ataque É o Chelsea da intermediária pra cá Tanto sobrou pra nós Vendeu Palmeiras? Palmeiras! 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 É difícil falar É cara, o Palmeiras precisa de verdade achar um jeito de sair com a bola Tá muito previsível ali pelo lado esquerdo Mas tem chance Tem duas chances que não pode descansar Não pode descansar Rony, tudo descendo ali Queria ver aquele lance do Gustavo Rony na área Queria ver Mas cara, tem chance São prontas, mas tem que matar quando tiver Não dá pra comparar o nível técnico, hein Rudi? O nível técnico, Chelsea e Palmeiras Não dá pra comparar A gente sabia disso Palmeiras tem que aproveitar uma bola, cara Teve né, algumas vezes Teve não quase gol, mas contra-ataque Esse lance aí se o Rafael acerta o passe no Rony Ele vai sair na cara do goleiro Mas é cara, faz parte É um jogo muito tenso, tem que falar Tenso, tenso Eu vejo o Thiago Silva armando os caras na intermediária aqui do Palmeiras Rapaziada, tá foda, cara Tá pegado, velho Tá pegado, avante palestra, vamos ver o que sai Ô Juliano, se conseguir defender bem os lados aqui E conseguir contra-atacar e finalizar Essa saída de bola não tá dando certo também Vamos lá, rapaziada 0x0, vamos pra mais 45 minutos O Palmeiras é o time da pinhada O Palmeiras é o time do amor Ê, 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 ê É nóis, é nóis É nóis Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, é nóis Vamos confiar, vamos confiar, cara Vamos confiar, cara Confiança Confiança, velho Confiança, velho Confiança, velho Confiança, velho Abençoa Abençoa Ajuda ele Vai, 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 vai! Mãe do Brasil, desligueu o exponente! Mãe do Brasil, é uma pancada! É uma pancada! Mãe do Brasil, é uma pancada! Gol,ělfrede! O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor Vamos! Vamos! Pode desviar alguém e vai entrar! Será que eles estão com medo, caralho? Está no gol! Vamos! 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 Está inovacionando o Rafael Veiga para entrar no La Cuesta Não sei o que dizer Espero, espero muito que desceram Palmeiras, fim de jogo, um a um Vamos para a prorrogação Nenhum time, como o Rudi falou aqui Nenhum time que tomou o primeiro gol Conseguiu empatar na história desse Mundial Isso não aconteceu Cara, está foda, é no coração, tem que ser no coração Intervalo aqui da prorrogação para a meia palestrina, um a um Palmeiras cresceu muito no jogo, velho Está sendo gigante, gigante como é a sociedade esportiva Palmeiras Nós vamos até o apito final com o time aqui Avante palestra Fim de jogo O som É esse Palmeiras Palmeiras Gente, foi gigante Fecha verde! Palmeiras Tchau 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 Mostre-teu da sua fuga Balméas, Balméas, Balméas Balméas, Balméas Balméas é gigante, jogou de igual para igual com o clube europeu e faz parte do futebol que orgulho Família Palestrina, estamos encerrando o vídeo não da forma que a gente queria de jeito nenhum, é muito dolorido perder, é muito dolorido mesmo mas o Palmeiras é gigante, a gente sai de cabeceria, a gente jogou com um gigante europeu e foi onde foi, foi no detalhe, dói muito e a gente grava isso para vocês, a gente faz esse material para vocês e de maneira nenhuma a gente vai deixar de gravar porque a gente sai daqui de cabeça erguida triste, machucado demais, mas de cabeça erguida Família, a gente chegou aqui, a gente está há bastante tempo aqui em Dubai, Abu Dhabi a gente deu sangue para estar aqui, tá? Às vezes você está assistindo esse vídeo, pode pensar que foi fácil para nós mano, foi foda para caralho, tá ligado? E a gente veio aqui trazer o máximo de conteúdo para vocês do Mundial de Clubes, espero que vocês tenham curtido Ah Boca, o Palmeiras perdeu, você vai deixar de lançar o vídeo? Vou deixar o pi! De jeito nenhum Está aqui o material para vocês, está doendo, eu estou triste O Palmeiras ganhou a Libertadores dois anos seguidos e veio aqui disputar o Mundial contra o atual campeão da Champions League que num detalhe, num pênalti, faltando cinco minutos para acabar o título não veio contra um gigante europeu com uma discrepância técnica com uma discrepância financeira, beleza? Você palmeirense é maior do que isso Nós somos Palmeiras Avante palestra Avante palestra Tchau 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 Tchau